Jusvariante. O que significa essa palavra? Vamos arriscar um palpite? Jusvariante. Alguma coisa que tem variação, né? Não sei exatamente o que. Não. Nem chutando eu vou acertar esse cara. Só o Vasco. Chutando a fã. Não, não sei. Não faço a minha. Não consigo nem chutar, amigo. Não deixei eu falar hoje, não. Quer dar um chute? O professor Toguinha, nosso especialista em traduzir o juridiquês, com certeza sabe a resposta. É com você, Toguinha. É o direito reconhecido ao empregador de alterar sem aprovação do empregado as condições de trabalho dos funcionários. Esse direito é consequência do poder de direção e deve considerar a conveniência e a necessidade da empresa. Por exemplo, se o dono de um estabelecimento precisa trocar o turno de um empregado para aumentar a produção, ele pode fazer isso. Mas o empregador não pode agir de forma abusiva e deve sempre observar os limites previstos em lei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto